Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje vai ser sobre como construir um hábito. Mais especificamente, eu vou falar sobre o método TSD, Todo Santo Dia, que já é uma marca registrada minha. Mas antes de eu entrar no tema do vídeo, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui. Bom, mas vamos lá. Vamos falar desse tema super importante que as pessoas querem muito saber, que é como desenvolver um hábito. Geralmente, essa questão vem associada com a seguinte pergunta. Como ser mais disciplinado? Parece que as pessoas entendem que a disciplina realmente é o que precisa, é o que vai fazer com que elas cheguem a um objetivo, a conseguirem desenvolver, então, um hábito. E isso tem tudo a ver, na verdade, com uma frase que eu adoro, que diz assim, A disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações, do Pat Tchumann. Bom, e olha como isso é interessante. A disciplina, mais especificamente, a autodisciplina, é a nossa capacidade de controlarmos o nosso comportamento na direção dos nossos objetivos, resistindo a distrações e tentações. Então, é como se eu estivesse falando que a disciplina é levar algo sempre daqui para lá, todos os dias. A gente repete isso. Mas vamos analisar uma coisa. Por quê? As pessoas acabam superestimando essa questão da disciplina. Elas sempre colocam na conta da disciplina esse potencial de, de fato, conseguir alcançar os objetivos na vida delas. Mas vamos lembrar do aspecto da ponte que eu falei. Se a disciplina é levar algo daqui para lá, todos os dias, ou seja, ela me ajuda a transcorrer esse caminho de um lado para o outro, o ponto aqui que eu quero trazer é, agora conecta isso com aquela definição que eu dei, que é, a autodisciplina é a capacidade de controlar o nosso comportamento em direção ao objetivo, resistindo às tentações e distrações. Então, pera lá, parece que tem vários elementos dentro dessa concepção que a gente não para para analisar. Porque se eu falo que é levar uma coisa daqui para lá todos os dias, através de uma ponte, será que isso é a mesma coisa para todo mundo se a gente não pensar em quais comportamentos eu estou falando, na direção de quais objetivos e como é que eu estou lidando com essas tais distrações e tentações que eu tenho que vencer. Então, voltando nesse exemplinho que vai ilustrar aqui o nosso vídeo de que é levar uma coisa daqui para lá, imagina que tem uma pessoa que ela quer levar uma garrafinha daqui para lá, uma garrafinha de 500ml, todos os dias. Essa garrafinha está do lado de um filtro, ela só precisa encher e levar com ela daqui para lá. Ok. Agora, e se eu te contasse mais detalhes? E, num caso B, eu te falasse que essa pessoa B, ela, na verdade, precisa carregar 10 litros todos os dias. e que ela não tem um recipiente adequado e ela nem está perto de uma fonte de água. Parece que fica mais complicado essa história de levar daqui para lá. Então, se a disciplina é só o fazer, percebe que eu preciso, na verdade, cuidar dos outros elementos e que talvez o grande foco para você conseguir aquilo que você seja não seja exatamente você me fazer a pergunta como ser mais disciplinado. Talvez a gente precise pensar nos elementos que propiciam que você seja disciplinado. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Então, o foco vai estar em você definir esses elementos. Quais são eles? Se a disciplina é a capacidade de eu controlar o meu comportamento, eu tenho que entender qual comportamento? E aí parece que eu estou falando alguma coisa óbvia, né? Mas não é. Então, vamos lá. Qual comportamento? Na direção de um objetivo e distrações e prazeres e tentações que eu preciso vencer. Essas três variáveis, elas têm que estar muito bem definidas se você quiser ser uma pessoa realmente disciplinada. Vamos primeiro definir isso e depois eu vou te dar o como aplicar. Então, vamos lá. Vamos começar pelo objetivo. Qual é o seu objetivo? Você quer ser mais disciplinado em relação a quê? Qual é esse hábito que você quer construir na sua vida? Vamos falar que seja você ler mais. Ler mais já é alguma coisa vaga. Vamos dizer que seja você ler um livro por mês. Atualmente você não lê, você entende que isso é importante para você e aí isso já está ligado com aquele aspecto de lidar com as distrações e vencer tentações. Isso que eu falei de saber por que isso é importante para você. Dentro disso tem dois componentes. Saber por que é importante para você tem a ver com seus valores. Tem a ver com clareza do objetivo. E também eu preciso entender como eu vou fazer isso. Por quê? Se eu tenho distrações, eu preciso ter intencionalidade. Então, ó, eu preciso saber claramente qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar, porque ele é importante. E só aí eu vou pegar esse grande objetivo e vou dividi-lo em comportamentos observáveis, pequenos e altamente possíveis de eu executar. Aquela história, a garrafinha de 500ml e não um balde de 10 litros, quando eu nunca tinha feito isso ainda. Aí a gente já está entrando na lógica do que é o método TSD. O método TSD nada mais é do que eu focar em desenvolver alguma coisa baseada na frequência, ou seja, todo santo dia. Sabe o que garante você conseguir desenvolver um hábito na sua vida? Primeiramente é a frequência e a constância. Porque um hábito nada mais é do que algo que depois de tanta repetição, ele vai sendo entendido e é automatizado pelo nosso sistema, diminuindo muito a necessidade de energia que a gente tem que colocar ali para aquilo acontecer. Então a essência do TSD é fazer todo santo dia. Só que para você consiga fazer algo todo santo dia, isso precisa ser uma parte muito possível de ser feita. Então é aquela história que eu estava falando de ser uma garrafinha de 500ml que você leva para lá e para cá e não um balde de 10 litros. E é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente mira no objetivo, a nossa tendência é ir direto para a meta ideal, o resultado final. Aquele hábito como você já gostaria que ele fosse no resultado final. Ou seja, se eu quero ser um leitor de um livro por mês, eu já me imagino lendo todos os dias, uma hora por dia e por aí vai. Quando? Para quem nunca leu ou faz muito tempo que não lê, isso é uma meta muito grande, isso é o objetivo final. Então a grande essência do TSD está na constância e não na qualidade, pelo menos inicialmente, do comportamento. O comportamento tem que ser aquilo que a gente fala de uma meta impossível, praticamente impossível de não ser cumprida. Só que aí, pode analisar se esse pensamento não está passando pela sua cabeça. Se a gente pensar, bom Gabi, mas o que seria então uma meta tão pequena assim? Falando do livro que eu falei, vamos imaginar que seja você ler apenas três folhas de um livro. Ao invés de você sentar e ler um capítulo inteiro, vamos imaginar que seja ler três folhas, ou seja, dá três, né, um, dois, três, seis páginas. Aí você pode me falar assim, ah, mas é tão pouco, nossa, eu vou fazer isso, é tão pouco, parece que isso não vai me levar a lugar nenhum. Cuidado, porque esse é um dos principais pensamentos que faz com que as pessoas, de fato, não gerem mudanças significativas e sustentáveis na vida delas. Então isso vale para tudo, para uma dieta, para exercício físico, para um hábito como a leitura, para guardar dinheiro. Sabe aquela história? Você fala, não, eu quero poupar. Eu quero realmente agora começar a investir, poupar, porque quero enriquecer. Essa é a meta de longo prazo. Só que aí, você olha e fala, ah, mas, pô, sobrou 50 reais. 50 reais não é nada. Não, deixa, mês que vem eu vou me organizar e aí eu guardo aí os 500, mil reais que eu quero guardar. Bom, esse é o ponto. É que se você pensar no longo prazo, o pouco faria muita diferença. E essa é a questão. Para isso ficar muito claro e você ficar com a sensação do quanto isso pode gerar de resultados, vou voltar no exemplo do livro e vamos fazer essa conta juntos. Falei de três folhas que são seis páginas. Em 35 dias, lendo apenas essas seis páginas, você terá lido 210 páginas. Ou seja, um livro médio, um livro pequeno. A maioria dos livros tem em torno de 200 páginas. Ou seja, em praticamente um mês. Em um ano, fazendo essa mesma conta, você com certeza leria 10 livros. Agora, em cinco anos, você leria 50 livros. Pensa comigo, nos últimos cinco anos, quantos livros você leu? Então, realmente, o fazer pouco pode levar a gente muito longe. Essa é a essência do método TSD. Eu comecei falando que a disciplina, na verdade, é superestimada. A gente fica procurando uma forma mágica de ter mais disciplina. Quando, na verdade, a disciplina tem componentes, que se a gente trabalhar nesses componentes, eu vou conseguir aplicar o método do TSD, que é ter constância para fazer um pouquinho todos os dias. Então, isso é ser disciplinado. Aí, eu percorro todos os elementos necessários para eu conseguir fazer aquilo que vai me levar na direção dos meus objetivos. Tem uma frase que eu adoro e que, para mim, ela resume muito essa ideia. Ela diz assim, Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível. Muito forte esse conceito, se você parar para pensar. E é exatamente isso que a gente falou sobre o TSD. E tem uma outra frase, essa eu vou deixar para a gente fechar essa reflexão desse vídeo, que é, As pessoas não escolhem os seus futuros. Elas escolhem os seus hábitos, e os seus hábitos determinam os seus futuros. Essa concepção belíssima mostra para a gente que o seu futuro depende dos seus hábitos. E você construirá os seus hábitos, se comprometendo com pequenas ações, agora, hoje. Então, para encerrar esse conteúdo, eu espero que você aplique isso que eu falei, e eu vou deixar um exercício prático. Pense agora em três comportamentos simples, pequenos, que te levariam na direção de objetivos que você gostaria muito de consolidar como hábitos. Agende quando você fará isso e como você fará isso. Pense também por que esse objetivo é importante para você. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil e que você tenha gostado. Se você gostou, encaminha ele para outras pessoas. Se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.